Fala galera, hoje estamos aqui com o cara, meu Deus do céu, mano, esse é o cara mais difícil dos youtubers pra você conseguir gravar, mano Pelo amor de Jesus Cristo, pequeno pônei, meu Deus, cara, meu Deus, cara Claro que não, velho, eu sou a pessoa mais de boa pra você gravar Nossa, cara, esse cara é muito enrolado, era pra esse vídeo ter saído semana passada, galera, mas esse cara me enrolou tanto Me enrolou tanto, é muito estrela, cara, o moleque já é estrela, antes de estrelar, ele já é estrela, velho, é foda Ah, mano, eu juro que eu tô tentando, mas tamo aí, velho, pô É foda, e hoje estamos aqui, galera, porque semana passada eu e o Arthur, a gente falou assim, vamos fazer um desafio? Vamos, vamos, não sei o que Eu falei assim, só faço desafio se valer gemas, e a gente vai fazer um desafio aqui, ele pensou num desafio da hora, eu pensei nas gemas Porque eu falei assim, pô, pequeno pônei é ruim, então eu vou ganhar dele e vou ganhar umas gemas em cima, tá ligado? Fala aí, Arthur, como é que é a gema? Como é que é a gema? Já tá pensando nas gemas já nessa fase Já tô na gema, né, Lex? Como é que é o desafio, mano? Vamos lá, eu vou explicar pra vocês, eu vou falar um número aleatório pro Vinicius, ele vai falar um número aleatório pra mim A gente vai pegar esse número e copiar o deck de alguém do top global Quando a gente copiar o deck e entrar no jogo, a gente vai banir duas cartas A gente não vai conhecer o deck do... por exemplo, o Vinicius não vai conhecer meu deck e eu não vou conhecer o deck dele E o que a gente vai fazer? Vai aparecer as cartas ali embaixo no nosso deck E o que a gente vai falar? Eu vou falar, por exemplo, Vinicius, você não vai poder usar nem a carta 1 e nem a carta 3 Ou seja, ele não vai poder mexer nessas cartas o jogo inteiro, cara Então vai ser muito louco, dá pra estragar o deck do outro só com isso aí Então vamos lá, né, Vinicius? Exatamente Então duas coisas que a gente vai se lascar aqui nesse vídeo Uma que a gente vai pegar um deck sem a gente saber qual que é E a outra que a gente vai banir duas cartas do adversário Então a gente pode banir duas cartas excelentes Ou duas cartas horríveis que não vai fazer a menor diferença pro deck do cara Então vambora Vai, vamos lá, pequeno pônei Vai lá, Vinicius, pra você é o número 18, então, mano Número 18, tá 18 É, vamos lá, moleque Beleza, copiado Pra você eu quero o número... Deixa eu ver, um cara aqui com nome legal Esse 22 aqui, ó, YouTube Babaca YouTube Babaca é o nome dele? É, pode ver aí, é o YouTube Babaca Tá bom, copiar sem ver o deck, nem olhei E vamos direto pro deck 1 E beleza, Vinicius Pra começar já Bora, bora Beleza, vamos lá chamar Vamos lá, pequeno pônei Vai, você começa falando as cartas aí que você quer banir do meu deck? Vai, você não vai usar nem a 1 e nem a 4 Nem a 1 e nem a 4 Ok, então você não vai usar a 2 e a 3, mano Hum, beleza, beleza, vai A 2 e a 3 vão ficar paradinha ali, velho Eita Nossa, aqui Vamos lá Vamos ter que jogar isso aqui Mano, e o pior é que é meio zoado Porque você coloca o dedo na carta E lembra que não pode usar, tá ligado? Sim, mano Qual carta que eu banii sua aí? Você baniu arqueira e cemitério Ah, baniu cemitério show, velho Cemitério é show Mano, baniu show Porque eu ia fazer um cobinho legal com o cemitério aqui, velho Sim, mano Você baniu aqui na minha Você baniu o zap e a gangue de goblins Pô, mas eu baniu umas cartas boas também, bicho Sim, você baniu cartas boas pra caralho Olha lá, comecei bem, Vinicius Nossa, você já me regaçou aqui já Regacei ele já, hein É melhor de 3, tá, galera? Porque valendo gema tem que ser, pô Melhorzinha de 3 Nossa, o cara tem inferno, mano E eu não tenho nada que eu posso jogar contra esse inferno aí, velho Cara, eu não sei o que eu faço aqui, mano Pô, essa gangue de goblins ia me ajudar pra caramba Sacanagem isso daí, hein Ia te salvar muito, velho Ah, vou jogar Vou gastar Que eu tenho que rodar meu deck, né, parceiro Senão lascou-se Eu também tenho que rodar o meu Porque arqueira e cemitério, né? Mano, o problema é Olha isso daí, cara Como é que eu vou ganhar com essa desgraça dessa fornalha, velho? Eu dei sorte que você não baniu o mago elétrico, mano Porque se você tivesse banido o mago elétrico, velho Aí ia complicar um pouco O problema é que eu tô deixando o barril de goblins bater, né, velho? Eu não devia estar deixando Ih, o problema é essa fornalha aí, parceiro Caramba, velho Chatinha ela, né, bicho? Caralho, chatinha? Chataça Desgraça Olha lá, eu dei o cara jogar Turra Inferno mais uma vez, velho Vai, vai, vai lá, ô Tá, vamos jogar isso aqui só pra matar aquela moça ali Porque eu não gosto dela, velho Não fala assim da minha menina, hein Já falei, mano Já falei, meu brother Olha lá, vamos tentar parar aquela Inferno total lá Ah, mano Para de jogar essa desgraça, tu Ah, fornalha, moleque Fornalha zíper Vamos tentar fazer um bagulho aqui, então Vamos tentar fazer um bagulho aqui, então, hein Ó, acho que a gente levou, hein Levou, 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 levou Já era, levou, filho Levou o que, meu brother? Já levamos, já levamos, filho É nóis, é nóis Vamos lá Putz, que merda, que merda, que merda Mano, isso que é foda, galera Essa foda que quebra os pés, mano Nossa, eu joguei no lugar errado Errou Errou o predict Quase, quase, quase Mas se eu acerte o predict ia ser bonito, hein Sim Não quero falar nada não, mano Nossa, não morreu a vagabunda ali, velho Ô, do Inferno, mata Ah, não, mano Ah, moleque Vamos lá Tá, vamos lá Vamos fazer o que aqui agora? Hum, aí eu gastei a carta que não podia ter gastado Boa, boa, boa Vai só um tapa, ô, filhão Só um tapa Vai, filhão Ah, moleque Olha o cara como ele vem, mano Ah, moleque Vai apelar, eu vou apelar também, parcer Então apela aí, mano Vou apelar, meu Magalhães que reseta o seu Torre Inferno, bicho Aqui, ó Olha lá, apela aí Apela aí Apela aí, Vinícius Aqui, ó Aqui, ó Apela aí Ah, tô esperando apelar, mano Apelar ainda Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Não Aê, moleque Moleque, desgraçado, velho Que não vai dar o quê, tio? Xiguranoi Desgraçado, mano Essa gema vai vir pro meu bolso, parceiro Vai vir pro meu bolso Não, não Essa daí foi cagada Vamos mais uma aqui agora, vai Não, pera aí Vamos trocar de deck agora Ah, troca de deck Vamos trocar, pra deixar o bagulho mais pica Vamos lá Eu vou pegar pra você o 200 Pega lá o finalzão Puta que pariu, velho 200 quer me ferrar, velho Vamos lá Vai, neném Quem que é o 200? Ó, vamos fazer o seguinte, então Vamos pegar o deck de BR agora? Vamos, vai, de BR Vai do 200 BR, então Puta que pariu, Arthur Você me foda Você não queria descer até lá embaixo, né? Porra, não queria não, mano Caralho Vamos lá, vamos pegar o deck de quem aqui Vamos ver quem que é Vai lá Vamos pegar do Neto Gameplay, mano Vamos lá, Netão Neto Gameplay, vai, Netão Eu desconfio em você, Netão Ih, não dá pra copiar, mano Ele tem bandido, eu não tenho Putz Então vai no 199 199, vamos lá do Wanderson Vai lá Ih, ele tem bandido também Acabei de ver Pior que eu não sei se eu copiei ou não, mano Copiou, copiou, copiou Copiou, copiou, vai Agora fala o meu número Ah, agora você vai no 190 e... 190, vai Já que você quer que eu for lá embaixo Você vai lá embaixo também, desgraçado Eu já tava lá embaixo que eu sabia que você ia fazer isso É, né Vai lá 190 Mano, esse deck do cara aqui, velho, copiado Vamos lá Beleza, vambora Agora, mano, é a minha chance de ir pra final da melhor de três Vamos, moleque Vamos, moleque Meu Deus, o deck do cara é muito roubado, Vinícius Vai, eu vou banir de você a 1 e a 2 A 1 e a 2? Eu vou banir a sua... A 2 e a 3, então 2 e a 3, beleza Você baniu umas cartas boas, mano Cara, você me baniu... Nossa, cara, você me baniu carta muito boa, velho Desgraçado Você tirou... Você me baniu esqueletinho Me baniu... É... Me baniu... É... A Horda de Servos Você me baniu, cara É... Esquelet... É... Como é que é? Mago... Mago elétrico e fornalha, viado Nossa, eu baniu umas cartas mó boas, velho Você me baniu carta muito boa, velho Você me fudeu mesmo Mago elétrico e fornalha Eu estraguei total teus combos, mano Não, você destruiu meu combo, velho Acabou com a minha vida O problema é que agora sem a... Eu tô sem os... A Horda de Servos, mano Nossa, eu perdi o jogo Acabou... Não, sério, acabou esse jogo já E não é meme Porque eu não tenho defesa pro seu gigante Era a minha Horda de Servos Você jogou mineiro pra atrair meu gigante, Horda? Tu tá de sacanagem? Eu joguei porque eu não tinha nada pra jogar, Vinícius Vou jogar aqui então Vou aproveitar aqui então Vou aproveitar, vou aproveitar Acabou o jogo, mano Acabou o jogo Não tem elixir, né, filho? Não tem elixir porque as três mosqueteiras é pesada Ah, mano, as três mosqueteiras é cara, velho É, molecão Estragou minha ideia aqui Você tem bola de fogo ainda, velho Sim, sim Nossa, mano, acabou Já era, vai tomar Nossa, essa aqui foi GG Mano, não, você banhou as cartas certinha, velho Isso é um desgraçado Olha lá, vai jogar bola de fogo Agora acabou a missão de mosqueteira Mano, ó, não tem como Preendi o jogo já Ah, moleque Você ficou com o que de carta? Mineiro, esqueleto? Mineiro Não, eu fiquei com mineiro, tronco Coletor de elixir E três mosqueteiras Nossa, acabou, velho É, mano, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Tipo, eu jogo isso aqui, ó Aí eu jogo cavaleiro, sei lá Tipo, pô, não tem nada pra eu pegar aqui Já era, velho Já era, PT, mano, PT Já era, galera Acho que essa gema vai vir pro papai, hein Ih, moleque Ih, moleque Vai jogar o cavaleiro aqui Deu sorte, deu sorte, mano Você baniu as cartas certas, velho Não, você também baniu carta forte pra caramba Pra mim Não, mas, mano, só que eu não estraguei teu como Tem gigante, tem príncipe, tem... Pô, mano Sim, mano, mas, porra Ó E a única carta boa que eu tinha Você consegue pagar com uma bola de fogo, mano Sim, é, não Você deu azar que você não baniu a bola de fogo Você baniu essa bola de fogo Não, pode levar lá, Arthur Relaxa Pode levar lá Não vou levar, mano Não vou levar Pode levar lá Ah, moleque E parece que o jogo tá chegando... A gema tá chegando pro papai, hein Pequeno Pônei E aí, mano Ah, mano Eu já perdi um gift card aqui, hein, bicho Nossa Galera, é o seguinte A gente fez aqui A gente vai fazer três batalhas Só que como eu ganhei duas Agora a gente vai desempatar isso daí Desempatar não A gente vai terminar isso aí lá no canal do Arthur O vídeo dele vai tá aí na descrição Acessa lá Bora ajudar ele a bater 100 mil inscritos também E, mano Valendo o gema Mano, esse bagulho vai tá insanamente foda Não, pequeno Pônei Cara, ó, é o seguinte Cola lá no canal A gente vai ver Se eu ganhar lá no canal também De 2x0 Aí vai empatar, hein A gente não sabe Sim, aí fica 2x0 É, aí fica 2x0 Se for 2x1 Aí conta gol fora de casa, né, parceiro? Conta gol fora de casa Não, mas aí eu teria que jogar essa última aqui também, né É, isso é verdade Mas daí qualquer coisa a gente faz um desempate Se fizer 2x0 lá A gente bota um desempate lá na hora É, então fechou Aí a gente vê pro coroa, sei lá, alguma coisinha Então quem tá vendo aqui no canal do Vinícius Já cola lá Porque o desempate vai ser lá O final vai ser lá Vocês vão saber quem ganhou o gift card E quem vai ficar com as gemas nessa semana, hein É isso aí, galera Então cola lá Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal também se você é novo É isso aí Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau